é quem de vocês aí está passando por isso né é você está dentro do mapa o mapa sangrando ali pingando e não toca nada é isso que está acontecendo mas galera antes de começar esse vídeo para você que não me conhece ou está passando pela primeira vez no canal me chamo marcos motorista aplicativo aqui na cidade da grande são paulo aqui eu mostro a vida cotidiana de um motorista ao vivo e na prática se você ainda não é inscrito no canal te convida a se inscrever que assim que eu postar um vídeo aqui você receberá em primeira mão aí no final do vídeo aí não esqueça de deixar aquele famoso like aí para estar nos fortalecendo galera tem muito parceiro nosso relatando entendeu realmente eu tô vendo que isso está acontecendo aconteceu comigo hoje às vezes você sai ali meio-dia de casa tal entendeu e vai para assim isso e aquilo só que aí você sai você fica 30 minutos 40 minutos dentro do mapa e não toca nada simplesmente não toca você fica ali entendeu e simplesmente não cai corrida então é isso que está acontecendo está acontecendo com muitos não sei com você aí do outro lado se está acontecendo isso também se está passando por isso também né mas está acontecendo está acontecendo demais então assim lógico o aplicativo tá querendo induzir a você entendeu a você sair nesse horário de meio-dia ali principalmente entendeu para a roupa te segurar ali o dia inteiro eu peguei o relato de alguns passageiros aí tô tentando montar um vídeo legal bacana aí para trazer aí para vocês verem aqui que eles estão pensando a respeito disso que a respeito disso tudo que está acontecendo né e assim galera é você bem breve né teve tem alguns parceiros aí que anda pedindo ajuda não vou deixar aqui nem vou expor o nome do parceiro aí entendeu que é chato está passando por uma dificuldade tremenda teve um que hoje na parte da manhã falou para mim né que estava passando o carro dele que não está conseguindo mais pagar então está difícil tá complicado ele até pediu para mim fazer uma uma rifa aí no canal né mas infelizmente eu falei para ele que isso eu não posso fazer entendeu porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas te julga por tudo entendeu então de repente só de eu fazer um negócio desse aqui no canal já vão falar que estou querendo pegar dinheiro isso e aquilo entendeu isso não é do não é do meu perfil tanto que eu falei para ele para ele para ele né e deixar aqui bem claro para vocês algum algumas pessoas que estão vendo isso agora já sabe devido a muitas pessoas me procurar pedindo ajuda aí se aquilo que dá para fazer uma vaquinha para juntar para a gente tentar se ajudar eu tenho meu grupo ali o grupo paralelo ali da galera aí que está chegando aí e tal o que já está lá e tem um grupo paralelo entendeu ali é um grupo emergencial entendeu então ali muitas pessoas que estão ali concordou com algumas regras com algumas coisas ali que a gente resolveu impor entendeu então a gente tem esse grupo principal tem um grupo paralelo esse grupo paralelo funciona como esse grupo paralelo é um grupo de emergência entendeu uma uma reserva ali emergencial de repente sou parceiro nosso aí vem quebrar o carro vem entendeu acontecer alguma coisa com o carro dele para ele não ficar parado a gente tira um dinheiro dessa reserva entendeu e ajuda o parceiro tem algumas regras lá que isso fica entre a gente né mas só deixar claro aqui né deixar eu tô falando a respeito disso porque senão as pessoas falam que você está pegando dinheiro abriu uma conta tudo certinho a galera tá depositando lá tudo bonitinho entendeu se a gente não precisar de repente aí um parceiro não precisar arrumar o carro a gente já tem alguns planos para agora aí no final do ano entre o começo do ano de fazer alguma coisa coisa nossa entendeu então se a gente tem esse grupo paralelo eu achei bacana então assim só deixar claro e principalmente para esses canais mais grande é deixar bem claro viu bem claro aqui beleza no canal é pequeno tal não chego nem perto de vocês aí mas eu tenho frente de muito canal grande hein muito não vou expor aqui porque eu não quero arrumar confusão com ninguém mas eu tenho um print aqui ó print aqui ó de parceiros que me mandaram entendeu pedindo ajuda para vocês aí do outro lado vocês sabem aí quem tem canal canal grande aí eu tenta mim 70 mil tal 50 entendeu pedindo ajuda para vocês e simplesmente vocês falaram que não podem ajudar pelo menos os dois ele falou que não pode ajudar porque isso não faz parte do conteúdo do canal pô independente de conteúdo ou não você tem que ajudar o próximo cara se você está hoje aí hoje com 50 mil 80 mil 30 mil 40 mil que seja você está aí graças ao parceiro do lado você concorda você não chegou aí sozinho tem seus méritos tem mas você você está aí graças aos seus inscritos entendeu que te acompanham que dão like que visualizam seus vídeos então a hora de você pensar um pouco e ajudar eu conversei com alguns aqui se eu podia faz um tempo já que eu tô com alguns prints aqui recebi mais dois hoje entendeu mas não vou expor para não arrumar briga para não arrumar confusão entendeu então assim custa ajudar não custa ajudar meu igual falei rifa eu não faço aqui isso aqui porque isso é chato negócio de rifa de link para cadastrar o meu código para você entrar na Uber link para você cadastrar 99 um link para você ganhar um perfil não 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 isso eu não vou fazer aqui isso eu não vou fazer aqui só porque eu não vou fazer isso aqui que eu sei que vocês estão no mesmo barco que eu estamos juntos ali ó estamos junto mesmo a dificuldade mesmo problema que eu tenho aqui você também tem e não é porque você tem um canal no YouTube que você ganha isso que você ganha aquilo eu não ganho nada aqui no canal é pequeno entendeu pequeno mas assim pô você tem um canal grande custa ajudar não custa faz tudo em silêncio não precisa você divulgar nada no seu canal faz tudo quietinha ali bonitinho ajuda um parceiro você entendeu igual nossa parceira do grupo roubar o celular dela a gente rapidamente fez uma vaquinha ou compramos celular para ela só que hoje eu tomo mais cuidado por quê que eu ajudei dois parceiros dois entendeu eles devem estar até vendo aí agora ajudei dois um deles me passou um telefone chorando tá precisando de ajuda precisando disso daquilo eu ajudei os dois mas até hoje já se passaram três meses e eu não vi a cor do dinheiro tão mal das pessoas é isso que sabem apontar sabem pedir entendeu mas não e olha vou deixar bem claro hein não só para os dois para todo mundo dor de barriga não dá uma vez só não pense que vocês me enganaram que pode deixar isso para lá entendeu não quero mais já até comentei em casa não quero mais entendeu mas me ligou chorando eu tirei dinheiro do bolso nem falei em grupo não falei nada geralmente eu chego a galera do grupo ali a galera super gente boa rapidamente um faz um depósito outro faz a gente se ajuda nem falei com galera do grupo vocês sabem muito bem tirei do bolso fiz um pix aí ajudei mas é assim o mundo dá volta então por isso que eu falo para vocês que quando falam em dinheiro é complicado então parceiro hoje devolveu aí eu passou o carro dele para frente entendeu chorando chorando entendeu não vou pôr o nome nem vou pôr as mensagens aqui porque isso não é coisa de ficar expondo ninguém entendeu mas chorando de manhã precisando de ajuda muita ajuda então ele preferiu passar o carro para frente entendeu e cuidar das coisas de casa que ele não estava conseguindo mais então quando a gente fala que o aplicativo as coisas está feia que as coisas está ruim tem muitos que leva na brincadeira entendeu é porque hoje você pode estar fazendo 400 reais mas o parceiro do lado lá e aí eu fiquei com muita dó mandou um áudio chorando vai passar o carro para frente entendeu vai ficar sem o carro mas ele tem uma filha em casa tem a esposa entendeu não tá conseguindo se manter e vai trabalhar de ajudante de cozinha na empresa que a parente dele lá tá arrumando para ele e aí ele falou pô mas eu falei cara não liga eu trabalhei de ajudante de cozinha falei para mim para isso não trabalhei oito anos ajudante de cozinha é um serviço como o outro qualquer você entendeu não pensa nisso não aquele pô ajudante esquece isso cara trabalhei oito anos com isso sei como é que é entreguei papel na rua e tanta coisa já você entendeu então vamos ser vamos ser você que é do outro lado um pouco mais humilde que nem agora falei para vocês o seu aplicativo não tá tocando tá ruim é um que manda no grupo é outro é outro tal tá ruim não tá tocando só que aí vem aquele x da questão você fala pô tem que fazer o meu dinheiro que nem semana passada fiz um dinheiro espetacular fiz um valor muito bom na semana aí vai de você tirar um pouquinho daqui uma reservinha entendeu lá ali guardar que você não sabe como vai ser a semana seguinte motorista aplicativo tem que colocar uma coisa na cabeça o nosso aplicar o nosso o nosso serviço aqui o nosso nosso trabalho é estável essa semana você faz dois na outra semana você pode fazer oitocentos e aí você fala mas como por isso varia muito e esse final de semana teve algumas coisas que aconteceu aqui em São Paulo tá um calor de cair o cabelo tá um calor insuportável então a galera pegou e foi para a praia tem gente que gastou três quatro horas aí para subir da praia para cá igual a passageira tava me falando você entendeu então assim o pessoal foi para a praia gasto que não tem que porque tem muitos que não tem nada mais gasto que não tem passa cartão passa tudo e chega agora no final do mês a galera tá quebrada não tem dinheiro não é bug não é nada disso entendeu tem muita gente achando que é bug que tá parado dentro do dinâmico não é você entendeu lógico que esse dinâmico de meio-dia muitas vezes é fake é um dinâmico que eles vêm pobre parece ali mas não tem não tem nem demanda para aquilo só pinta o mapa ali é como se pegasse uma caneta pintasse o mapa ali entendeu aí o motor está em casa pô dinâmica aí não é nada aqui aí você sai para a rua fica 40 minutos parado embaixo do sol quente e não pega nada você entendeu então assim parceiro te peço desculpas de coração coração mesmo aqui rifa infelizmente não dá para fazer rifa aqui entendeu falei para ele que ia fazer um vídeo falando sobre isso então assim rifa não dá não dá mesmo entendeu porque a galera julga muito se tá pega muito eu sei que muitos vai falar que eu tô pegando esse dinheiro para mim esse aqui então rifa não dá eu falei para que a gente vai dar um outro jeito aí de ajudar ele você entendeu a gente vou tentar fazer alguma coisa para poder te ajudar aí que tá passando dificuldade tá passando então assim galera vamos te ajudar e aqui no mais uma vez só para encerrar você que tem canal grande aí eu falei pô não custa ajudar não custa vocês lembram quando eu fiz a campanha aqui de de alimento eu tenho até o vídeo aí entendeu os passageiros eu conversando com os passageiros para ajudar os parceiros acho que lá de Sorocaba de Tatuí não sei eu não lembro agora direito entendeu mas o vídeo tá aí no canal lembra arrecadê alimentos os parceiros vieram lá buscar lá de longe entendeu para ajudar os os parceiros nossos lá que tava precisando você entendeu então muita gente ajudou foi para lá galera a moça do celular o rapaz lá que quebrou o carro dele também aí do no interior lá do grupo ele sabe disso rapidamente a gente se ajudou alguém ficou sabendo não não precisa disso gente fica entre a gente a gente tem que se ajudar então por isso que eu não gosto eu fico nervoso quando uma pessoa vem aqui aponta o dedo para mim me julga sem me conhecer igual o outro lá que falou que não gostou que chamou ele de pé de rato isso e aquilo falou que eu nem devo ser motorista você entendeu mas nem deve ser motorista pô motorista com mais de 20 mil corridas eu tenho aí juntando os dois aplicativos só na Uber tô chegando a 15 mil corridas agora pois vem falar que eu não corro fico 12 horas 13 horas 14 horas na rua você entendeu então assim pô não julgue sempre sem saber você não sabe a história de vida da pessoa e uma coisa eu falo para você principalmente essa pessoa que me julgou é que você não me conhece pessoalmente quem conhece sabe pode ter certeza eu falo aqui para você de boca cheia eu sou uma pessoa uma das mais humildes que você imaginar entendeu tem muitos aí aquele que eu te falei tem muitos canais grande aí entendeu você ver pela televisão pelo celular é uma coisa pessoalmente é totalmente outra é totalmente diferente por isso que eu tive essa ideia de fazer esse grupo paralelo entendeu abrir uma conta bonitinha lá manda o extrato para galera já conversando como funciona as regras que isso é bacana e se ajudar imagina o carro do seu parceiro quebra hoje ele tá sem dinheiro nenhum tá apertado final de mês ou vamos lá precisa de quanto vamos lá no caixa vamos lá pô faz um pix entendeu já sabe como que vai pagar esse dinheiro tá tudo certo é uma reserva emergencial isso se chama ajudar não fazer vídeo para ganhar dinheiro ganhar inscrito ganhar like entendeu não ajudar o próximo ou ficar postando que faz dois mil reais um dia que isso não ajuda em nada pelo contrário viu você que fica aí postando que faz 13.000 14.000 15.000 num dia um milhão você não tá ajudando parceiro coloca essa cabeça não tá ajudando de repente você tá destruindo destruindo uma família sem saber você falou pegando pesado vou destruir que eu falo é aquilo que eu sempre falo às vezes o parceiro tá apertado mas ele vê um vídeo seu postando um valor desse ele vai para cima financiar um carro aluga um carro aí o cara já tá enrolado se enrola mais ainda e vai para o buraco e só uma coisa só para terminar uma coisa que eu não entendo brasileiro reclama tanto 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 que tá ruim tá isso que tá aquilo pô mas a galera faz fila para ir para a praia eu sei que tem que se divertir tem que sair mas não tá ruim combustível não tá caro aí você vai lá passa um cartão de crédito enche lá vai para a praia pô e aí depois fica falando que tá reclamando tá ruim para tudo tem seu momento e tem sua hora você entende é isso beleza galera então assim esse foi o vídeo de hoje espero que tenha gostado peço desculpa para o parceiro aí de não fazer a rifa aqui no canal mas vamos tentar ajudar você aí de uma maneira ou de outra entendeu espero que vocês tenham gostado do vídeo gente se gostou do vídeo deixa aquele lá que aí para nos fortalecer tá fique com Deus um abraço no coração de todas e o e outra tá tocando não é bug nenhum é que infelizmente final do mês a galera tá quebrado beleza galera fica com Deus um abraço no coração de todos e foi o e aí o e aí o e aí